E a sétima edição do Prémio Sem Melhores PMA de Moçambique virá com grandes mudanças. O Grupo Soico e o BCI sonham com cerimónias de lançamento e premiação fora de Maputo. Queremos introduzir alterações... O presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, anunciou algumas novidades para a sétima edição do Prémio Sem Melhores Pequenas e Médias Empresas. A cerimónia que estamos a preparar do lançamento da próxima edição, a nossa ideia é fazer fora de Maputo, numa das províncias do país. E é lá onde, de uma forma muito própria do BCI, que vai anunciar as novidades deste ano. Com a ajuda e a parceria do IPM, que tem sido um parceiro estratégico fundamental neste projeto, vamos tentar diversificar que a próxima edição seja lançada fora de Maputo e a entrega dos prémios também fora de Maputo. Este é o desafio que trazemos aqui. Por seu turno, o presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Souza, salientou a abrangência da linha de crédito do BCI, criada especialmente para as PMEs. Desde 2013, o ano em que lançámos pela primeira vez as linhas BCI Negócios PME, já 4.625 PMEs usufruíram das linhas de crédito que criámos, num total de 13.678 milhões de meticais de operações de crédito concedidas, formalizadas e utilizadas. E, acima de tudo, estamos a falar de PMEs, em muitos casos estamos a falar de mulheres empreendedoras e, em muitos casos, estamos a falar de jovens empreendedores. Daniel David revelou que as pequenas e médias empresas trouxeram espaço de antena para divulgar de forma distinta os seus negócios. Vamos lançar também para o próximo mês, se tudo ocorrer bem, um espaço de antena de 30 minutos semanais, para que todas as empresas que desfilaram aqui e muitas outras do país tenham um espaço de exposição. Possam passar os seus produtos, as entrevistas, possam passar para o público em geral. Como sabem, é Moçambique, para que a mensagem passe, só e só quem é daqui está na STV onde a gente se vê. Paulo Souza reiterou o apoio do Banco daqui para a próxima edição do Prémio Sem Melhores PMEs de Moçambique. Vamos continuar. É com um enorme empenho que encaramos a próxima edição das Sem Melhores PMEs e, portanto, esta parceria que temos com o Grupo Soico, que, de facto, contribui para a valorização, para o reconhecimento, para a distinção das boas práticas e é um alcance para, de facto, se levar os padrões de qualidade, competitividade.